Jesus, eu te dou a minha vida, para te adorar Jesus, eu te dou a minha vida, para te sorrir Jesus, eu te dou a minha vida, minha vida Jesus, eu te dou a minha vida Desenvolva esta consciência, de que Deus está consigo Todos os dias, de manhã, ao longo do dia, de noite, de madrugada Ele está sempre consigo, por meu Espírito Santo Se você está aí, diz apóstolo, eu não estou salvo Mas eu quero ser salvo Eu quero entregar a minha vida a Jesus Eu sei que sou pecador, mas quero sair do pecado Eu quero sair dos vícios Eu quero sair da vida mundana Eu quero começar uma nova vida hoje, eu quero ser salvo Eu quero paz, alegria no meu coração Eu quero Jesus, se você está aí, levanta a mão para o céu Loura as mãos para o céu Fecha os seus olhos Diga Senhor Deus Senhor Deus Eu me arrependo dos meus pecados Eu me arrependo dos meus pecados Mas esta noite Mas esta noite Eu venho para ti Eu venho para ti Eu creio Eu creio Que Jesus moreu por mim Que Jesus moreu por mim E que o seu sangue me lava dos pecados Eu entrego a minha vida a Jesus Eu entrego a minha vida a Jesus Eu abro meu coração hoje Eu abro meu coração hoje Eu recebo a Jesus Eu recebo a Jesus Como o Senhor Salvador Como o Senhor Salvador A partir de hoje, Senhor Jesus, eu viverei para ti, todos os dias da minha vida. Obrigado por me perdoar e por salvar a minha alma. Nasci de novo, sou uma nova pessoa. Obrigado pela salvação. Amém. Escuta, se fez essa oração com fé, algo mudou no seu coração. A roupa que você usou ainda é a mesma, a cor da sua pele é a mesma, mas lá no seu coração você recebeu o Espírito de Deus. Você é uma nova pessoa agora. Você não é o que era antes. Ninguém culpe você por nada do passado, porque você foi lavado pelo sangue de Cristo. Você recebeu a vida eterna dentro de si. Passa tempo com Deus em oração. Passa tempo a estudar a palavra de Deus. Evangelize lá fora sobre Jesus. E crie o hábito de sempre vir à igreja. Faça chuva, faça sol, faça vento. Você é como Davi que disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu gostava de quando vier, que a próxima vez encontraram você ainda na casa do Senhor. Aleluia. E se você está aqui a primeira vez, você não vinha à igreja, a partir de hoje, há de passar a vir aqui a célula. Aqui é a sua casa a partir de hoje. Amém? Levante as mãos para os céus neste momento. Eu quero que você levante as mãos e peça. Qualquer coisa que você quer de Deus. Quando ela é ximua, na ximua, nós ranzá-la com a escuimbo. Peça com fé e recebe. Ora. Acapare-me. 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 Amém.